Olá, você está com dúvidas sobre o que é pré-shampoo? O que ele é? Como usar? Quantas vezes usar? Hoje vou esclarecer todas essas dúvidas que são mais comuns entre as mulheres, que talvez até te impede de incluir na sua rotina capilar e que realmente vai transformar o seu cabelo. Ressecado com frizz. Então fica até o final do vídeo, não pula nenhuma parte, que todas essas partes são muito importantes. E no final vou deixar uma receitinha incrível, que com certeza você vai incluir no seu tratamento e no seu dia a dia, nos cuidados com o seu cabelo. Primeiramente vamos saber o que é o pré-shampoo. Bom, o pré-shampoo nada mais é que um produto, né? Se caso for um produto que você for comprar capilar, que deve ser usado antes da aplicação ou aquela receitinha que eu vou te mostrar no final do vídeo, que você possa fazer pra poder higienizar seu cabelo. E a principal função é completar o tratamento tradicional aí com o seu shampoo, com o adicionador e garante a limpeza completa dos fios, das suas madeixas e também que vai proteger do shampoo também, pro seu cabelo não ficar mais ressecado, principalmente nas pontas. Mas quais são os benefícios aí do pré-shampoo? O pré-shampoo ageia na fibra capilar, impedindo que as substâncias nocivas do seu shampoo penetrem nas suas cutículas, sem, claro, interferir na higienização dos seus fios. Para cabelos em transições, ele é especificamente importante, pois ajuda aí a manter a hidratação dos seus fios. Bom, mas quando devo usar o pré-shampoo? Bom, em geral, o pré-shampoo deve ser aplicado pelo menos 10 minutos antes da lavagem. Algumas fórmulas de pré-shampoo também tem como fazer uma hidratação e uma omectação e também pode ficar algumas horas agindo aí no fios. Pra quem é indicado o pré-shampoo? Bom, o pré-shampoo é uma hidratação e é muito importante, indicado para cabelos danificados, com tratamentos químicos, como coloração progressiva. Bom, ele vai proteger o shampoo comum, que acaba sendo um produto muito abrasivo pra quem tem escova progressiva ou mechas tingidas com cores. Produtos para pré-shampoo. Qual é o creme ideal para fazer o pré-shampoo? O ideal é usar como base um condicionante de sua preferência hidratante, nutritivo, como também o óleo 100% vegetal, como o óleo de coco, caso você prefira também. Pode fazer o pré-shampoo em todas as lavagens? Quantas vezes o pré-shampoo é indicado? É ideal usar o pré-shampoo umas 3 vezes por semana, depende de quanto você lava os seus cabelos. Como o próprio nome indica, o pré-poo ou pré-shampoo é uma técnica aí feita pra você usar antes do shampoo, antes das suas lavagens dos seus fios. Sendo tanto pra ajudar na hidratação e repor nutrientes, quanto para ajudar a proteger as pontas da água quente e da ação detergente do shampoo. Bom, agora fica com a misturinha que eu uso sempre e amo e vai te ajudar aí a deixar seus cabelos brilhosos e com a nutrição que ele merece. Essa é a refeitinha de um pré-poo nutritivo. Primeiramente, você vai precisar de qualquer máscara base, seja ela qualquer marca que você tenha aí na sua casa. Vá usar também 2 colheres de mel. O mel, além de hidratar, retém a água nos fios, funcionando como um emoliente natural com seu poder condicionante. Vá usar também 2 colheres de óleo de rícino. Se o cabelo tá fraco, quebradiço, o óleo de rícino é muito indicado para fortalecer os fios. E adicione também 2 colheres de óleo de coco. Ele vai ajudar a dar maciez, vai selar as cutículas, vai também reduzir os frizz. E é só aplicar no cabelo seco, sujo, como eu disse, 30 minutos antes. E aí, você gostou? Restou alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários, deixa seu like que eu vou saber que você gostou desse vídeo, né? Inscreva-se no canal se for novo. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo!